Música 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 Para! Bola em jogo, tenta que vai de passe contra o Bernardo, tem sete. O gol é o gol! Para a defesa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, defesa! Bora! Bora, Sérgio! Bora, Sérgio! O que é 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 Aplausos 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 E agora a sua conversa Conta os empores Aplausos 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 Fora a defesa Ate-a! Vamos lá! Pode atratar! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O homem joga novamente Fala com a prática 70, 40, 40 Fala com a loucura Recebendo o melhor Vila na 60 Fala com a prática 70 Fala com a prática Bora, tá aqui Bora Mais uma decidação da Carol Olha a corrida Olha a defesa Olha a corrida Muitas interceptações Muitos passos Muito bem Valeu